Bom, esse é um processo que vem sendo discutido já há bastante tempo. Nós estamos numa fase de equipe final. A aquisição desta unidade móvel está praticamente confirmada. Falta apenas uma sinalização positiva do Ministério do Planejamento, pelas novas normas, para que possamos constituir a equipe. Os profissionais estão sendo contratados. Durante o mês de agosto, muito provavelmente, ela estará em funcionamento. E esse é um processo que vem a preencher uma lacuna que há muito tempo é visível, é sensível, no meio do campus da nossa Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria. Trata-se de uma unidade móvel que vai ao encontro das situações agudas de atendimento que forem registradas ou solicitadas para a própria unidade móvel. Portanto, não será um ambulatório de porta aberta. Vai atender exclusivamente as questões agudas, emergenciais. Com todo o histórico que temos tido, os dados epidemiológicos que estão aí colocados, justificam toda a iniciativa que vem sendo trabalhada, discutida com muita seriedade e profundidade, para que nós possamos dar atenção devida a estas situações, melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade, salvar vidas, e, sobretudo, proporcionar o tratamento e uma atenção humanizada a todos os nossos servidores e estudantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto